A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontra-se em Salmos 104 as maravilhas da criação divina que diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Está vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os alicerces dos seus aposentos. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seu ministro. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram por sobre os montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limites lhe puseste que não ultrapassaram para que não torne mais a cobrir a terra. Tu fazes nascer as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo o animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde a sua cama e a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedos do líbano que ele plantou. Ali as aves se aninham e nos pinheiros a cegonha faz a sua casa. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol sabe a hora desse por. Determina-se a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus busca o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há reptes sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, ali está o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Tu dás a ele, o recolhe, abre a tua mão e se encham de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tirás o fôlego, morre e voltam para o seu pó. Sopras o teu fôlego e são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave e eu me alegrarei no Senhor. Sejam consumidos da terra os pecadores e os ímpios. Deixem de existir. Bendiz a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Amados, Deus é maravilhoso na sua criação. Deus é soberano em tudo que Ele faz. Que possamos louvar ao Senhor e agradecer por todas as suas obras em nossa vida. Que possamos estar com o coração alegre, agradecido por tudo e por todos. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus. Soberano Deus, Altíssimo Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ti que pertence toda honra, toda glória e todo louvor, Pai amado, Pai querido. Grandioso és Tu, Senhor, em tudo o que faz. Grandioso és Tu, Senhor, em todas as Tuas obras, ó Pai amado. Em todas as Tuas maravilhas, Senhor. Gratidão, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pela capacitação que Tu nos tem dado, ó Deus, Senhor. Tu és soberano, Tu és Altíssimo, ó Pai. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, Senhor. Diante do Deus maravilhoso e grandioso que Tu és. Senhor, Tu capacita aquele, Senhor amado, que não tem capacidade, Senhor. Tu faz com que ele seja, Senhor amado, exaltado, Senhor amado. Diante daqueles que afrontam, Senhor, engrandecendo Teu nome na vida deles, ó Pai. Tu, Senhor amado, capacita o homem, Senhor amado, para fazer, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Dá sabedoria, Senhor, para lidar em diversas profissões, ó Pai. Ó Deus santo, Deus poderoso. Quem somos nós, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Deus poderoso que Tu és. Tu dás a cada um conforme, Senhor armado, o Seu dom, capacitando e aperfeiçoando, ó Deus. Fazendo a Tua obra maravilhosa na vida de cada um, Senhor. E eu sei que as Tuas obras são perfeitas, maravilhosas e grandiosas, Senhor. Ó Deus, que possamos engrandecer o Teu santo nome. Que possamos louvar a Ti, Senhor amado, Pai querido. Que possamos reconhecer, Senhor amado, as nossas limitações, Senhor. E reconhecer que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Que se hoje nós fazemos qualquer coisa, é porque o Senhor nos capacitou. E aperfeiçoou a Sua obra em nós. Que possamos, ó Pai, ter essa consciência, ó Deus. Que possamos ser gratos, Senhor amado, ao acordar, Senhor amado. E ter essa oportunidade, Senhor amado, de fazer o bem, de recomeçar. De continuar onde paramos, ó Pai. Ó Deus. Gratidão por todos, Senhor, e por todos. Gratidão a Ti, Senhor amado. Por sabermos, ó Pai, que o Senhor está no controle de toda situação. E que nós podemos chegar muito mais longe do que imaginamos, ó Pai. Não por nós, não pela nossa força, mas pelo Deus que Tu estás em nossa vida. Pelo Deus que Tu és e Tu estás em nossa vida, Senhor. Nós podemos muito mais. E bem mais além, Senhor amado, do que nós imaginamos, Senhor. Pela capacitação que o Senhor nos dá. Pai, que o Teu nome seja engrandecido e louvado em minha vida. E exaltado cada dia mais e mais sobre a minha vida, Senhor. Gratidão por todos, Senhor. E eu Te peço, Pai amado, Pai querido. Continue abençoando a minha casa, a minha família, os meus filhos, Senhor. Abençoando meus amigos, abençoando o meu trabalho, Senhor. Continue, Senhor amado, continue na minha vida, Senhor. Na minha jornada, Senhor. No meu caminhar. É o que eu Te peço, Pai, amado Pai querido. Livre-nos de todo o mal, Senhor. Nos proteja, Senhor, de todas as setas malignas, Senhor. De toda palavra contrária, Senhor. E de todos os pensamentos negativos. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.